Sempre que uma nova gestão assume o comando de um município, ela precisa encarar problemas deixados pelas administrações anteriores. Em Planaltina, Goiás, um dos problemas para os quais os antigos gestores fecharam os olhos foi a UPA do Jardim Paquetá. Em Planaltina, Goiás, o retrato do descaso com dinheiro. Mais de um milhão e cem mil reais. É a primeira unidade para... Agora a imagem da UPA que foi inaugurada e depois abandonada. A unidade foi destruída por vândalos e usuários. O cenário é de completa destruição, muitas coisas... E agora tem que fazer um novo projeto para equipamento. E ele foi feito, foi entregue do Ministério, a relação está lá. E agora depende totalmente só do Ministério liberar aí para que nós possamos pôr a UPA para funcionar. Nós estamos com muita esperança de que a UPA a gente possa abrir até o final do ano, até o final desse primeiro semestre. Construída há oito anos, a unidade de saúde nunca funcionou. E quem sofre com isso é a população. A cidade nossa é uma cidade carente que necessita extremamente desse empreendimento. Com essa UPA, muita gente vai deixar de sair daqui da cidade, desse bairro, para ir até o hospital a pé. Então eu acho que é de extrema necessidade essa UPA para a cidade. Esse é o resultado de tantos anos de descaso. Uma UPA com equipamentos defasados pelo tempo e que nunca foram utilizados em benefícios da comunidade. Mais de um milhão de reais que saíram dos cofres públicos. Um verdadeiro desperdício de verba pública e um desrespeito ao cidadão planaltinense. Mas agora essa história começa a mudar. A prefeita Pastora Sida, com sua equipe gestora, está decidida a dar um novo rumo à unidade de pronto atendimento do Jardim Paquetá. E para dar início às ações em prol do funcionamento da unidade, nomeei o senhor Emerson Rodrigues como diretor administrativo para estar à frente desse grande desafio. O trabalho precisa começar e nós estamos prontos para devolver à população uma saúde de qualidade. Governo de Planaltina. Construir juntos.